Eu não tô sozinho, ela tá comigo Vamos fazer um amorzinho, é o que consta Depois do pedido, claro que eu nem ligo O pós vagabundo não se apaixona Se pavor querer o contato da tua amiga Piranha, me liga Se pavor querer o contato da tua amiga Piranha, cretina Se pavor querer o contato da tua amiga Piranha, me liga Eu não tô sozinho, ela tá comigo Vamos fazer um amorzinho, é o que consta Depois do pedido, claro que eu nem ligo O pós vagabundo não se apaixona Se pavor querer o contato da tua amiga Piranha, me liga Se pavor querer o contato da tua amiga Piranha, cretina Se pavor querer o contato da tua amiga Piranha, me liga Piranha, me liga E aí, Dica, Carlinhos Só dando a ideia Aí, ó Peguei uma novinha ontem Já tá me ligando aqui de novo Não me deixe em paz, né? Amorão, avisa pra elas não se apegar Eu me vejo as nossas ideias E aí, Dica, Carlinhos E aí, ó E aí, ó E aí, ó E aí, ó